Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora e neste quadro, você já sabe, né? É a ronda policial, pulseira de prata. Eu falei quadrilha? Podia ser quadrilha de festa junina, né? Mas não, é bandidagem, bandidagem mesmo. Bom, um incêndio e uma conveniência no bairro Santa Terezinha por pouco não destruiu o comércio. O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O Alfredo Neto já está aqui comigo ao vivo e traz para nós aí as informações. Alfredo? Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Informações por meio de nota do Corpo de Bombeiros dão conta de que um curto-circuito seria responsável pelas chamas que praticamente ali destruíram três freezers, entre outros produtos dessa conveniência na rua Tupi, no bairro Jardim Santa Terezinha. De acordo com a nota da assessoria de comunicação do 5º GBM, o grupamento de bombeiros militares, o fogo teria se iniciado após um curto-circuito e rapidamente passado para a parte elétrica do local, aonde acabou se alastrando, derrubando o forro de PVC e, posteriormente, danificando alguns freezers que estavam ali nesse comércio, onde mantinha refrigerantes e bebidas alcoólicas e também atingindo algumas caixas com vasilhames de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Infelizmente, um prejuízo para esse proprietário que, dos males, o menor não teve nenhum ferido e o fogo não se alastrou para o restante e destruiu 100% do local, apenas causando ali um dano nesses freezers e também deixando o ambiente ali chamuscado com a fumaça que impregnou nas paredes do ambiente. Infelizmente, o trabalho que ele vai ter é que reconstruir esse local, limpar, fazer todo o trabalho de parte elétrica ser refeito para poder voltar a atender normalmente após esse susto que ele levou nessa madrugada de segunda-feira no bairro Santa Terezinha. Israel.